Tenda Holística Apresentação Cigana Catita Olá, aqui é Cigana Catita E este é o Tenda Holística Um programa de autoajuda exotérica Para você que está aí ouvindo o rádio, ei! Quer fazer uma consulta aqui com a cigana aqui? Então pega o telefone agora e liga para cá Vamos ver se já tem aqui na linha... Alô? Uou, Cigana! Aqui é o Jô Soares! Jô Soares! Me fala, Jô, o que está afligindo esse seu coraçãozinho, ei? Ah, Cigana, eu estou ligando porque eu estou em dúvida se eu devo me aposentar depois que terminar o meu programa na Globo Gente, mas vou acabar com o programa do show? Vão, Cigana, infelizmente. No final do ano eu termino o programa É, mas eu não estava sabendo disso Então, Cigana, é por isso que eu estou ligando porque eu estou super na dúvida do que fazer depois Não sei se eu continuo fazendo o programa de entrevistas, ou se eu paro, não sei Ei, lindinho, mas a resposta tem que estar dentro de você, né? É, eu sei, Cigana. Por um lado eu sinto que ainda tenho lenha para queimar, ainda tenho gás Mas por outro eu já entrevistei tanta gente que eu nem sei mais quem eu poderia entrevistar, Cigana Bom, se for por isso, você poderia marcar de me entrevistar, né, lindinho? Já pensou? Show Suárez entrevista a Cigana com a Tita, olha que beleza É, pensando bem, acho que está na hora de eu me aposentar mesmo Obrigado, Cigana! Beijo do gordo! Não, não, espera aí, Show! Não desliga, ei! Show tem um monte de história para contar A gente podia inventar que o Alex é meu filho Isso ia dar audiência, ei! Show! Show!